Oi gente, como é que cês tão? Cês tão bem? No vídeo de hoje, Skipper e Toilet Multiverso Demorou um pouquinho pra trazer, mas calma gente, calma Eu gravo outras coisas também, não posso só gravar Skipper e Toilet Caso você não tenha visto os episódios anteriores É só clicar nesse cardzinho aqui pra você poder assistir E depois você volta aqui e assiste o resto com a gente Então sem mais enrolação, bora pra Skipper e Multiverso Do canal Dom Estúdio Bora! Nossa, todo mundo tá morrendo É aquela cena dos incríveis lá O senhor aqui ficou olhando As pessoas morrendo Ah, é uma bruxa, aquela mulher estranha Eita, o que? O que é isso? Nossa, todo mundo tá morrendo Ah, por que que pegou o penduluzinho? Ele foi alguma coisa? Não tem poderes? Pegou o penduluzinho, ele vai embora Sei lá, né? Oh Série de emergência A base aí, bem secreta mesmo, hein? Quase Apesar que eu mando uma porta no meio de uma floresta Então não é nada chamativo Oi, ele tem a manguinha verde Esse do que a gente tá vendo Basurus Dream Man Uh, que medo Cara, o gráfico dessa série é muito bonito, cara Eita Ah, ele tá machucadinho Não! Por que ele tá machucadinho? Calma, calma Calma, calma Ele tá fugindo Oh Ele caiu Ah Ah Do que ele tá possuído? Querido Resort é branco Que horror Ah, tá Foi fácil até Ele perdeu o braço, né? Opa Ele realmente perdeu o braço Ah, eu não tinha visto Ah, mano Tadinho, cara Nossa, ele tá muito triste Eu também, né? Se você perdeu o braço, você vai ficar triste Tadinho Oh, que dó, mano Ai, que boa Manão Nossa, ele vai ficar desesperado Meu Deus, pera, matou todo mundo Ah, velho Nossa, cara Mata esse bicho Cadê o titã? Oh O que é isso? Gelo? Ah, o menino Menino Ele Ele, 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 ele Nossa senhora Ah, não Pegou ele também Meu Deus Ó o dedinho no meio Ó, mostra Explode ele Ai Ah, ele tá vivo Ah, ele tá vivo Mano, ele tem um Esse clope Que horror Vamos lá pra dentro Por favor Se esconde Mas pera Não pode entrar também Tem outro lá dentro Mano Nossa senhora Piorou tudo muito Piorou tudo muito rápido Agora deu ruim Alguém tem que salvar Isso por cima Quem é você? Assassin's Creed? Não, o que que é isso? Ai, que simbolo é esse, mano? Que loucura Ô, louco O cara Uou Mano, pera É realmente Assassin's Creed? Que? Ai meu Deus Ele teve filhos Olha que horror Acabe com ele Nossa, que brabo O bagulho de portal Shazam Legal Olha como ele é brabo Mano, essa musiquinha Meio, meio Né Diana, sei lá Nossa, que legal Cara, ele é realmente Ai Nossa, que mata Mano Ai Demais Nossa, amei Amei, amei Gostei de você, mano Você é muito brabo Ó Olha É dourado, cara Que lindo Ih, rapaz Não O gorilão não O gorilão possuído não Olha, ele faz parkour também Nossa, ele é muito Esse squid, cara Nossa, que massa Oh Ah, ele viu a cena acontecendo Do, do, do Deles Tentando persuadir o cara Ah Oh Oh, a espada justiceira Nossa senhora Mundo invisível Tá, ele tem Ok Que horror Ele realmente tem Anonymous 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 Como assim, Anonymous Olha, tem um suquinho Batatinha frita Nossa, que bonitinho Ai, eu tô com fome agora É, meu Ele realmente é o Anonymous Que horror, mano Aham Sim, sim Ai, meu Deus Ele tá indo em lugares, cara Olha os hamburguinhos Nossa, que delícia Ai Que bonitinho Peraí Ele vai ver Cara Apocalipse de man Ih, meu Deus Mas é sempre ele, né Mano Os arquivos Tá voando Você não pode pegar eles na mão Eles vão ver, véi Abandonar a base Ai, meu Deus O titã Furadeira Tá vivo O titã Drill Eu não sei o nome dele É isso mesmo Não, ele vai ficar Ele vai enfrentar o cara Oh, meu Você não triste Dá um beso nela Despedida, vai Dá um beso É Não, oh, não Absolutamente expectativa Ações deles foram esperadas O senhor é esperado Dos líderes dos relógios Eu vou ver assim É realmente escuro, você sabe Quanto? 10 segundos, eu acho 10 segundos Para poder sair dali? Passagem secreta Que feio, mano Tadinho, ele tá muito assustado Seu destino final E morrer de qualquer jeito E ela vai fazer isso ser muito rápido O titã tá vindo também Daí tem ela Qual é que é o negócio? O que ela quer, mano? Ah, mano Tadinho Não dó de ser, mano Tadinho Ele vai comer tão rápido Desesperado e vai morrer, né? Oh Ativou poderes, hein? Pera, o quê? Que isso, cara? O que é isso? Ah, entendi Ele vai matar ele Que daí ele consegue Voltar no tempo Fazer ele reviver Só pra essa estranha mulher Lá embora Nossa, ele é muito inteligente Se for isso Eu acho que vai ser isso, hein? Será? Pera E eu pensei que a Oris Era o mais perigoso Você sabe que é Essa mina Eu nem sei o que ela é Eu não gosto dela Ele tá tremendo ainda Tadinho, vai, fuja Vamos só Ele não vai reviver? Ok, tem que esperar mesmo Que triste, cara Uma base tão bonita Olha aí, mano Ah, menino touro gigante Ela quer conquistar Eu não entendi O que essa mulher quer Afinal Eu tô confuso demais Não tem nada a ver Eu não gosto dela Anteriormente no episódio 21 Cara, tem mais coisas Que aconteceram atrás Nossa, o cara pensa O cara é um gênio, mano Pra fazer essa série Detalhezinho A gente perde Daí tem a ver depois Caraca, peraí Nossa, ele já tinha feito O plano dele Olha, mano O que que é? O que? O que? Oh A mulher de roxo Mano, muitas palavras A mulher de roxo, mano É a mulher do ruim, mano A mulher pro trás do ruim Muito texto Eu não tô entendendo nada Tá, ele tentou mais de uma vez Salvar os amigos Ele se sacrificou E não deu certo E o terceiro try Foi ridículamente Entraptado por alguns Clubs Em uma bicicleta E um toalete Que eu nunca vi Nenhum de eles Na minha vida Eu poderia tentar Mas eu sou um amigo Tanto que eu esteja Nesse loop Eu posso ir para o meu limbo Mas eu acredito Que você pode mudar tudo Cara, você fala demais Eu não quero Antes o Chief Começa a usar seus poderes Você tem que matar Tá, ele estava contando Para o relógio Enfim Para matar o chefe dele Antes de vir os nossos poderes E após termina-nos Ela irá para o resto Mas se você matar o nosso líder Em frente de seus olhos O menos o que ela faz É esquecer sobre nós Por um tempo Põe a sua mente Às vezes E isso é o que precisamos Exatamente Que precisamos Ter o suficiente Para ter o suficiente Para conviver o nosso Titan Nossa, que maneiro O jeito que eu queria falar Ela tem um Counter-Titan Essa coisa Essa coisa Que nos matou Todos os outros Titan Eu vejo Nós precisamos Nosso Titan Vem Mesmo se isso Significa que Temos que Sacrificado Nosso strongest Nosso líder Eu conheço que você diz Eu poderia perguntar Outros por isso Mas Não há surpresa O que já sabe O que vai acontecer Contra-Titan Mas Você tem a habilidade De bloquear Outros Os poderes Só que pressa O que você tem O que você tem É quase que Usa A habilidade Contra-Titan Mas Para esta situação Pode mudar Tudo O que você tem Temporário Mas Eu neutralizou o tempo Para você Para fazer o trabalho Nossa cara É muita coisa Ficou muita Caraca Eu sei Eu estou desculpando Mas Nesse caso Eu não estou A pergunta Eu estou Nessa 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 Nossa Cara É muita Informação Tá Aí Enfim Matou ali Pediu para ele matar ali Porque ele já fez muitos futuros E aquilo ali Era a única chance Provável de vencer Tinha que matar o chefe dele Ok Meu Deus Minha cabeça está cheia Cadarzinho Que artista Velho Segura Você não me dá no itário Não é cristão Tá Eles fugiram Daí foram para uma Alta base Que eles têm Ok Já ficou para trás Tadinho Oh Tadinho Deles Nossa Titã Titã Joia Mega joia Tá na hora Ok O que eles vão fazer Eles estão numa base Para atacar Essa base O que é isso aí Calma Deixa eu entender Eles têm outro titã Nossa Cara Se for isso mesmo Eu vou ficar maluco Mano Na verdade Eu acho que aquele cara Falou sobre um titã Que eles iam ter E recuperar E não sei o que Eu acho Caraca Já jogou na guerra Que isso Calma O que é que tem Nossos esquivos de ouro branco Mano Eu procuro pelo Haro Bryer Fala que é Oh Caiu a azucar Olha só Nossa Explode Caminho Caminho Não Vai atropelar A carenha dele Que bonitinho Que legal Nossa Que lugar bonito Meio cyberpunk Ai que bonitinho Olha a carenha de susto Ai Funciona Meu Deus Ai que bom Mano Que horrível Ele é muito torto Ela tava tremendo Por que que ele Ah tá Ué Nossa senhora Skibiribais Zero Ah tá Eles tão atacando Ué Mano O cara é invisível Qual é que é Cadê Ah ele vai tá aí né Ah ele matou todo mundo Ok Ah ele tá lento Ah o máquina fotografeo Ai o verdinho Tô ligado Então é Tá 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 Tô ligado Da série principal né Oh Assassin's Creed Brabo demais Cara Esse cara é brabo Eles vão explodir tudo Olha como ele é grandão Mano Nossa senhora Ia pegou os Ah tá Achei que ele ia mostrar os arquivos Teleporte Pera Mas porque Ih Pera o que O Lápis Bem existe Eu não acredito Eu não acredito Que o Lápis Bem existe Vé Não Não é possível Uma carinha dele Ai meu Deus O caneta Bem Não O caneta azul Vé Nossa ele desenha armas Mano Nossa que foda Ah ele tá enferrando Mano Eles são tipo desenho Mas que controla a realidade Mano Nossa legal Nossa gostei 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 Tô enferrando Cara Olha mano Pera Morreu Por que ele morreu Eles tão fechando o buraco Nossa mano Ai que legal Ah mano Curti muito Cara Ai que legal Cara Spuridio Nossa os caras Ué Por que não trouxeram eles pra fora também Ué Tá bom Ah o que Mano Que horrível Que isso Meu Deus Que milicerebrinho Ai que horror Pera Robô Ah Ok Foi mais fácil Do que a gente achou Que ia ser Pera 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 Esse não é o titã deles Isso é uma caneta inteligente? Qual é que é o negócio? Tá As it was predicted G-Man Apocalypse Is in their main Headquarter One last base Skibidi Toilet Base number one Located We believe That is where Your female agent Must be imprisoned However We must focus On our main goal G-Man Apocalypse Project Cannot Be allowed To succeed Our mission Is not Rescued Ai eles Têm que resgatar As de 11 Que não Respeitam Sua decisão Be safe E Se qualquer coisa Happen We hope This can help Ai ele vai dar Lápis mágico Pra eles Eles vão poder desenhar A caneta Caneta mágica Nossa senhora Valeu pela caneta Ah mano Que maneiro Cara Eu tava pensando Realmente que ia ter Os lápis meio Porque apareceu Na série principal As referências Só que eu não tava esperando Que fosse tão épico Desse jeito Cara Nossa eu curti muito Nossa Eu amo demais Coisa que pode alterar A realidade Nossa que legal Mas beleza galera Esse vídeo vai ficando Por aqui Mais um pouquinho De Skibidi Toilet Multiverso E as coisas Estão ficando Muito mais maravilhosas Espero que você tenha gostado Desse video A gente continua reagindo Depois E se você assistiu Até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra poder me ajudar E considera também Virar mesmo Pra você poder me ajudar Ainda mais E é isso galera Bora continuar juntos Clica no vídeo Que vai aparecer Aqui ou aqui Pra você poder continuar Me assistindo E clica na fotinho Que vai aparecer aqui Pra você não perder Nenhuma duvidade E é isso galera Até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau gente Tchau gente